Eu vou ficar com o herdeiro dela Tem carne, tem boneiro no baú Uma mulher bem singela Ela tem grande Uma regra recheada E comida para a panela Tenho um jovem e um cavalo de corrida E da família falecida E eu existo, eu e ela Tenho a certeza que ela vai morrer primeiro Eu fico com o herdeiro de tudo o que era dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Não quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Não quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Não quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Não quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Ela tem casa Ela tem carro Eu tenho dinheiro no baú Uma mulher bem singela Ela tem um alambique Uma adega recheada E comida para a panela Tem um jumento E um cavalo de corrida E da família parecida Não existo Eu e ela Tenho a certeza Que ela vai morrer primeiro Eu fico com o herdeiro De tudo o que era dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Não quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu vou ficar com o herdeiro dela Eu quero que ela morra Porque eu gosto muito dela Mas se isso acontecer Eu fico com o herdeiro dela Legenda Adriana Zanotto